...de chegar nas melhores lojas do ramo, o segundo álbum do Planet Rap. Os cães ladram e a caravana não para, traz som pesado de sempre, misturando rap e hardcore com letras que falam e muito bem sobre a maconha. Logo após as gravações do álbum, a gente teve com parte da família rap, falando sobre algumas faixas do CD. Cara, 021, era uma banda que fez eu, o Formigão e o Bernardo. A gente ia fazer uma banda de hardcore e fez essa letra para a banda. A gente está aqui, continua aqui, falando das coisas que nos incomodam, não mudou nada do usuário para cá, por que a gente iria mudar as letras, entendeu? Eu acho que é o som que a gente conseguiu achar, tá ligado? Do Planet Rap, nunca ninguém fez aquele tipo de som no mundo. Acho que a gente pode falar que aquele som é nosso. Precisava de alguma coisa para suavizar a passagem do hip hop para o hardcore no disco. A gente nunca gostou de fazer um som naquele, no ímpeto, exatamente como ele é feito em hardcore, como ele é feito em Nova York. Daí a gente bota uma influência da gente, no meio tem uns drubs. É outro instrumental. Essa é uma música mesmo que a gente fez em homenagem ao pessoal lá de Fortaleza do Beruta. Um abraço a todos. Essa daí é legal que é uma participação da galera daqui, do Toto, do pessoal do Squall. Esse disco tem muita participação, cara. Quase todas as músicas. Se bobear, tem duas músicas que não tem participação. Apesar de ter o refrão do Bezerra da Silva, vou apertar, mas não vou acender agora. A letra é toda nossa. A gente resolveu fazer uma versão. Eu acho que a gente tinha o direito de fazer essa música, entendeu? A gente gostava muito do LED e achava... Quer dizer, na verdade, começou a ser um cover, a gente tocar The Ocean ao vivo. Mas aí ia ficar muito difícil os caras falarem inglês, sacou? Então, o que que o Neguinho fez? A gente pegou a música e os caras falaram, tem uma letra aqui, vou botar em cima e vamos encaixar. O Neguinho tinha uma ideia de fazer uma música que falasse com todos os bandos de camaradas, com todos os nossos amigos. Aí um dia a Marcela falou, pô, vou fazer essa parada. Aí começou um, dois, foi enumerando as bandas e as coisas que... Uma contagem que, na verdade, daria mais gente aí que acabou não entrando. Mas a música já tinha sido feita há muito tempo. Nos projetos do Planet Ramp, tá a fazer uma série de 100 shows na turnê de lançamento do álbum Os Cães Ladram e A Caravana Não Para. A turnê começa nos dias 4, 5 e 6 de julho no Palace em São Paulo. A sua mulher...